nas eliminatórias a trave, então é favoritíssima aí a Elizabeth Whittle, que já foi campeã mundial das assimétricas, a britânica. Vamos ver como é que ela vai se comportar aí, porque ela não pegou vaga, né, para a final desse aparelho, surpreendentemente. Espetacular essa combinação realizada pela ginasta inglesa. Aí o Maquia Love seguido de Ginger, duas largadas e retomadas. E aí a saída em Chukahara, que prova espetacular da Beth Whittle, impressionante como ela ficou fora das finais, ela é ovacionada pelo ginásio e alguma coisa realmente aconteceu.